Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma videoaula. Hoje estamos em um cenário um pouco diferente, resolvi gravar aqui em casa mesmo. E vamos iniciar hoje a nossa primeira videoaula da segunda unidade, que vai falar sobre os primórdios da mecânica quântica. Então nós vamos discutir nessa segunda unidade, quais foram as causas, quais foram os problemas enfrentados pela física teórica na época, que levaram ao surgimento da mecânica quântica. Nessa videoaula de hoje, nós vamos basicamente discutir qual foi o problema que levou ao surgimento da quantização de energia e a criação do chamado quanta de energia, que vem do problema da radiação de cavidade, que foi solucionada pelo cientista alemão Max Planck, certo? Então vamos acompanhar o raciocínio. Muito bem, antes de falar de radiação de corpo negro, é muito importante a gente lembrar alguns conceitos de calorimetria. Um dos conceitos que a gente conhece lá, que nós aprendemos lá em física 2, é que uma das formas de transferência de calor é através da radiação eletromagnética. Sabemos que a transferência de calor por condução, né? Você tem contato entre dois corpos em diferentes temperaturas. Nós temos transferência de calor por convecção, que é quando você tem um fluido que aquece. Aquela região quente acaba subindo, né? E transfere calor para a parte mais alta. E por radiação, que é o fato de que qualquer corpo aquecido, ele emite radiação eletromagnética, certo? Então qualquer corpo que tem temperatura, ele consegue emitir radiação eletromagnética. Isso é muito... parece muito simples de se pensar quando você tem um... sei lá, uma fogueira acesa, né? Então a fogueira acesa é um caso típico de transferência de calor por radiação, porque você não precisa tocar na fogueira para sentir o calor dela. Basta estar próximo. É o que acontece com o Sol, né? O Sol produz uma energia através da fusão nuclear. Essa energia é transferida para a Terra por radiação, uma vez que não existe matéria entre o Sol e a Terra. Então não tem como transferir por convecção e nem por contato. Essa transferência é feita por radiação. Agora o que é interessante é que qualquer corpo que tem temperatura, qualquer, inclusive nós, né? Emitimos essa radiação eletromagnética. Então o nosso corpo, no exato momento, está emitindo radiação eletromagnética. Nós estamos emitindo luz nesse momento. Só que na temperatura do nosso corpo, essa luz tem uma frequência baixa. Por isso nós não enxergamos. É a chamada região do infravermelho. Então todo o corpo que tem temperatura ambiente está emitindo na região do infravermelho e nosso olho não consegue detectar a radiação infravermelha, mas ela emite. Nós conseguiríamos ver a radiação que nós emitimos se aumentarmos nossa temperatura. Porque quando se aumenta a temperatura, você aumenta a frequência dessas ondas que são emitidas, dessa radiação que é emitida. E aí o infravermelho, como é uma frequência baixa, se você aumentar a temperatura, então essa frequência vai aumentando e chega um momento que ele passa a estar na região do vermelho e ele já consegue enxergar. Que é o que acontece com brasa, né? Você coloca fogo na brasa e chega a hora que a brasa começa a ficar incandescente. É porque ela está na temperatura tal que a radiação emitida por ela passa a ser visível. Se você for aumentando ainda mais a temperatura, ela vai mudando a cor, vai saindo do vermelho, vai para o amarelo, vai até chegar no violeta, que é a maior frequência que tem na região do visível. Por isso que fogo, se você comparar o fogo de um fogão que está bem regulado, ele é azul. É um fogo mais quente do que um fogão que está com problema de combustão, que ele fica vermelho. Então o fogo vermelho, gente, ele é um fogo mais frio do que o fogo azul, certo? Por isso que se o fogão da nossa casa está com uma chama vermelha, é porque ele não está queimando direito. Então tem que chamar um técnico aí para tentar dar uma revisada. Então vamos voltar aqui à nossa aula. Então, uma das formas de transferência de calor é por radiação eletromagnética. E como eu falei para vocês, todo o corpo com temperatura emite radiação eletromagnética. Qualquer um, certo? Que tenha temperatura emite essa radiação eletromagnética. No equilíbrio térmico, o que acontece é que a energia absorvida pelo objeto é igual à emitida. Então, se eu digo que o corpo está em equilíbrio térmico, por exemplo, se o nosso corpo se mantém na mesma temperatura, significa que a radiação eletromagnética a gente recebe do Sol, o corpo recebe aquela radiação, aquece e emite outra radiação na mesma quantidade e mantém, portanto, a temperatura constante. Isso aí é o que chama de equilíbrio térmico. Então eu fiz aqui uma ilustração para vocês terem uma ideia. Então a parede do recipiente, do objeto, recebe uma radiação eletromagnética incidente que faz agitar esses átomos que compõem o material. Essa agitação térmica, vocês sabem, que eleva um aumento de temperatura. E essa vibração, vocês sabem que partículas carregadas, quando estão sendo aceleradas, elas emitem radiação eletromagnética e nessa emissão acaba reduzindo novamente a temperatura e a gente consegue ter, de certa forma, um equilíbrio térmico com essa absorção e emissão de radiação. O que a gente chama de corpo negro é toda radiação incidida, é quando toda radiação incidida é absorvida pelo material. É uma situação idealizada porque isso na prática é um pouco difícil de acontecer. Mas quando toda radiação que for incidida no material é totalmente absorvida, a gente chama isso de corpo negro. Um exemplo de corpo negro é a chamada cavidade. O que é uma cavidade? Então está aqui o desenho. É um objeto que tem um buraco dentro. Então aqui é oco, certo? E tem um buraquinho bem pequeno para passar a luz. Então a luz entra, ela começa a sofrer muitas reflexões aqui dentro e a cada reflexão dessa, parte da luz é absorvida. Como a probabilidade da luz acertar o buraco para sair de novo é muito pequena, então o que vai acontecer é que essa luz que entra no buraquinho acaba sendo totalmente absorvida por essa cavidade. Então um exemplo de corpo negro seria a cavidade, por isso que o problema é muito chamado de radiação de cavidade. Então a radiação eletromagnética entra na cavidade por um pequeno orifício e tem uma baixa probabilidade de retorno. Então o que é que acontece? Essa radiação entra, é absorvida pelas paredes da cavidade que se aquecem por conta dessa absorção e essa vibração dos átomos da parede da cavidade acaba emitindo uma radiação e essa radiação é que vai ser estudada no problema, é a chamada radiação de cavidade, certo? Como vai estar em equilíbrio térmico, toda a quantidade que é absorvida é também emitida. Então o que a gente chama de radiação de cavidade é justamente essa radiação eletromagnética que o corpo negro emite no equilíbrio térmico. Então tem uma luz que vai estar alimentando o corpo negro, então ele vai estar sempre absorvendo toda aquela quantidade de luz e ao sofrer o aquecimento por essa incidência de radiação eletromagnética, ele também emite radiação eletromagnética para o ambiente. E isso é contrabalanceado, certo? De forma que mantém o seu equilíbrio e estuda-se essa radiação que é emitida pelo corpo negro e essa radiação é que é chamada de radiação de corpo negro ou radiação de cavidade, que é o principal tema desse estudo aqui. Cada reflexão interna, a radiação é parcialmente absorvida. E vamos ao experimento. Aí faz-se a medida da radiância espectral emitida por um corpo negro em equilíbrio térmico, como eu falei para vocês. O que é essa radiância? Seria a quantidade de energia que é emitida por unidade de tempo e por unidade de área para cada intervalo de frequência dessa radiação que é emitida pelo corpo negro. Então, vamos entender aqui. Nesse eixo, eu tenho o valor da radiância, o valor da energia emitida, certo? Então, você vê que está em watts por metro quadrado, quer dizer, potência, que é energia por tempo, por unidade de área para cada intervalo de frequência que é emitida. Então, mantém-se o corpo negro em uma certa temperatura, por exemplo, 900 Kelvin, e aí analisa qual é a radiança em cada frequência. Então, está aqui. Pega-se a luz que é emitida, e para cada frequência dessa luz que é emitida, analisa-se a radiança. Então, aqui, por exemplo, para 0,5 vezes 10 a 14 Hz, eu tenho a radiança mais ou menos aqui. 1 vezes 10 a 14 Hz, mais ou menos aqui, e assim sucessivamente, certo? Então, isso aqui chama-se de radiança espectral. Então, observe o seguinte, que para 900 Kelvin eu tenho essa curva. Se eu aquecer mais o corpo negro, eu tenho essa curva aqui verde. Se eu aquecer ainda mais para 1.500 Kelvin, eu tenho essa curva aqui vermelha. Uma coisa que a gente nota é que, para uma frequência muito pequena, a radiança é bem pequena, e essa radiança vai aumentando até atingir um pico. E esse pico de radiança, ele depende da temperatura do corpo negro. Está aqui. Quanto maior for a temperatura, vejam que o pico de radiança, ele vai se afastando. Então, para 900 Kelvin é mais ou menos aqui, para 1.200, mais ou menos aqui, e para 1.500, é mais ou menos aqui. Então, existe essa dependência do valor máximo do pico de radiança, quer dizer, a frequência que tem maior energia do espectro do corpo negro. Existe essa relação com a temperatura. E depois desse pico, essa radiança decai com o aumento da frequência, de forma que frequências muito grandes têm pouquíssima energia na radiação de corpo negro. O que prevalece mesmo são as frequências próximas a essa frequência de pico. E aí a questão agora é explicar esse comportamento, certo? Foram feitas algumas leis fenomenológicas, leis que se basearam apenas nos resultados experimentais. Uma delas é a lei de Venn, que diz que a frequência máxima, que é aquela que eu falei para vocês, aumenta proporcionalmente a temperatura. Então, se você faz experimentos, você vai ver que isso acontece. Então, ele simplesmente descreveu uma relação de proporcionalidade, a frequência máxima é a constante vezes a temperatura, e calculou essa constante, 5,9 vezes 10 a décima, hertz por Kelvin. Outra lei é a lei de Stephen Boltzmann, que diz que o potencial de emissão cresce com a quarta potência da temperatura. O que é potencial de emissão? seria a integral da radiança, ou seja, é a energia de todo o espectro, não só de uma frequência, mas de todas as frequências que são emitidas. Ele chamou isso de potencial de emissão, e essa quantidade depende da quarta potência da temperatura de equilíbrio do corpo negro. E essa constante, a constante de Stephen Boltzmann, tem esse valor aqui. São duas teorias experimentais. E houve uma tentativa de explicação baseada na física clássica, que é a chamada lei de Halen-Dins. Essa lei se baseia no princípio de equipartição de energia e da teoria cinética de gases da física clássica. E com essas suposições, esses cientistas chegaram a essa expressão aqui, matemática, para calcular a radiância. Então, veja que depende da temperatura, de fato, e depende da frequência ao quadrado. Isso, se você fizer uma análise rápida, o que acontece? Se eu calcular aqui o gráfico que essa expressão nos fornece, e o gráfico experimental, que é o real, que é o vermelho, veja que, para pequenas frequências, certo? Aqui, essa teoria é válida. De certa forma, ela reproduz o que acontece no experimento do corpo negro para pequenas frequências. Só que, à medida que eu aumento a frequência, como aqui é a dependência quadrática, à medida que essa frequência vai aumentando, esse gráfico vai estourando, ele vai indo para um valor infinitamente alto. coisa que não acontece no experimento. Então, esse comportamento da lei de Highland-Jeans, a gente chama de catástrofe ultravioleta. A potência de emissão, ela vai a infinito quando eu tenho uma frequência extremamente alta, sendo que, na experiência, a gente viu que a potência tem que ir a zero para uma frequência muito alta. Bom, aí nós temos um problema posto. A lei de Highland-Jeans não consegue explicar completamente o comportamento da radiação de corpo negro. Essa explicação foi feita apenas, ela foi solucionada pelo Max Planck através da hipótese da quantização de energia que a gente vai ver agora. Então, a hipótese de Planck, essa aqui é a figura do Max Planck. Isso foi, essa teoria foi feita no início do século passado. Certo? Veja que toda física moderna ela data do início do século passado, 1900. E Planck, ele supôs, ele fez uma suposição ousada na época que era dizer que a energia da onda emitida pelos átomos era quantizada. O que é que quer dizer isso? Vimos que o corpo negro emite radiação eletromagnética, que essa radiação é que é estudada, é o que dá aquela curva. O que Planck afirmou foi o seguinte, que aquelas ondas eletromagnéticas, elas não podem ter qualquer energia. Elas só podem ter um determinado valor de energia ou duas vezes aquele valor de energia, aquele pacote de energia, ou três vezes aquele pacote ou quatro vezes. Na verdade, as ondas eletromagnéticas emitidas pelo corpo negro tem que ser múltiplos de um valor fixo de energia. Isso aqui chama de quantizar energia. Então, na mecânica clássica, ondas eletromagnéticas podem ter qualquer energia, de zero a infinito. Só que Planck, ele supôs que, no caso da cavidade do corpo negro, no caso da radiação de cavidade, essa onda, ela não podia ter qualquer valor de energia. Tem que ser múltiplos inteiros de um pacote fixo de energia. Não pode ter metade daquele pacote. Aquele pacote é fixo. Ou é um, ou é dois, ou é três. Não pode ter um e meio. Certo? Então, essa foi a principal hipótese de Planck. E com essa hipótese foi que ele refez o cálculo da lei de Highland-Jeans e conseguiu reescrever aquela lei resolvendo o problema que foi levantado antes. Então, está aí. Com essa suposição, ao refazer os cálculos de Highland-Jeans, ele encontrou essa expressão para a radiância da radiação de cavidade. Então, existe dependência com a frequência ao cubo aqui, mas a frequência ela entra aqui no denominador também. Isso acaba gerando um contrabalanceamento e consegue fazer com que não haja a catástrofe ultravioleta. Então, essa ideia de ter um mínimo de energia, um pacote de energia que não pode ser quebrado, é o que se chama de quântum de energia. Então, ele chamou isso de quântum. A radiação eletromagnética, a radiação de cavidade, só pode ter energias que são múltiplas inteiras de um quântum de energia. Daí, o nome física quântica. Física quântica vem da definição de quântum, que é o pacote de energia definido por Max Planck. Por isso que a gente diz que Planck é considerado o pai da física quântica. O quanto de energia foi definido por Planck dessa forma aqui, é um valor de energia que depende da frequência da onda eletromagnética. Então, um quanto de energia é h, que é uma constante chamada constante de Planck, vale 6,62 vezes 10 a menos 34 joules em segundo e ni é a frequência da radiação de cavidade. Com essa suposição, ele consegue explicar quantitativamente as leis fenomenológicas. Certo? Então, foi aí que começou toda a revolução da mecânica quântica com essa explicação do comportamento da radiação de cavidade feita por Max Planck. Então, foi uma tentativa ousada, você imaginar na época, imaginar que você não podia ter energia contínua, a energia é discreta, ou você tem um, ou você tem dois, você não pode ter um pacote e meio de energia, por exemplo. Isso parecia muito estranho, o próprio Planck achava isso muito estranho, ele tentou de diversas formas explicar essa quantização através da física clássica, mas ele nunca conseguiu. Mas, no fim das contas, o que nós vemos hoje é que, de fato, o mundo ele tem a energia quantizada, a física clássica, ela é um caso particular da física quântica, porque, na verdade, nós não vemos a quantização de energia no nosso cotidiano, porque o pacote de energia, o quanto, é uma quantidade muito pequena de energia. Você veja que o número constante de Planck, ela vale, ela até dá ordem de média 10 a menos 34. Então, não é uma coisa muito trivial de você supor, numa época em que não se tinha essa ideia, certo? Mas, foi assim que começou a revolução da mecânica quântica, certo? Então, bom, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido essa ideia inicial, deem uma lida lá no livro, porque esses conceitos são bem novos, bem diferentes. É sempre bom a gente discutir um pouco, ler, né? Para poder amadurecer essa ideia na cabeça, certo, galera? Então, é isso que eu queria falar para hoje e até a próxima. Fui!